fala pessoal tudo bem com vocês tranquilo sou o professor renato oliveira é um prazer estar com vocês aqui no matemática pra passar pra uma dica de matemática para pm pernambuco dica de função focada e no banco foi feita focada na banca o pinete a roupa que vai ser a banca organizadora desse concurso correto focadinho aí no jeito que eles gostam de cobrar você vai gostar dessa dica eu tenho certeza funçãozinha uma questão estava até na última prova a correção dessa prova é só você buscar aqui no nosso canal no youtube mesmo nós fizemos a correção dessa prova tá e vamos quebrar tudo vamos 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 então vamos lá antes da gente começar vamos trocar uma idéia meu instagram é a roba prof ponto renato oliveira siga me lá e vamos trocar sempre essa idéia troca o like sigo de volta vamos conversar mais sobre isso minha página no facebook é prof ponto renato oliveira se você quer falar comigo vai direto no meu instagram ou na minha página que você fala direto comigo tá legal e importante relato qual é a do matemática pra passar na descrição do vídeo assim como a questão tá então vai na descrição do vídeo maravilha descrição do vídeo descrição do vídeo aqui embaixo e aí você vai ver o instagram do matemática pra passar tá lá ea página do matemática pra passar siga matemática pra passar curta a página que sempre todas as nossas novidades nós colocamos lá choribola vamos que vamos então fazer essa questão a já esqueceu outra coisa você você mesmo vai fazer uma coisa você vai olhar aqui pra baixo do vídeo vai um botão se esse botão tiver escrito inscrever-se que é um vermelho do youtube faz um favor pra gente clica e inscrever-se né e depois disso vai aparecer um sininho ativa as notificações porque sempre que tiver um vídeo novo vai chegar por isso que o favor pra gente vai chegar o vídeo você vai vir para o nosso conteúdo uma próxima questão próxima não é a única questão determina o domínio da função f de x raiz de x menos um mais raiz de 5 menos x meu deus como é que eu vou fazer isso primeira coisa o que é domínio domínio são os valores de x e aí você tem que ver a restrição que tem porque você tem dois horas você tem raiz de x menos um o aluno às vezes fica perdido né raiz de 5 menos x ok raiz quadrada pode ser negativa por exemplo existe raiz quadrada de menos 4 o campo dos números complexos sim mas não precisa de tal que números reais isso não existe então isso daqui o que está aqui dentro que é o domínio que achei menos um isso daqui vai ter que ser maior ou igual a zero obrigatoriamente primeira situação isso daí tem que ser maior ou igual a zero correto tudo bem porque pode ser zero e tem que ser positivo tudo bem agora na segunda aqui o que está aqui a também renato maior ou igual a 0 5 menos x maior ou igual a 0 show de bola e agora que você vai fazer você vai resolver os dois e o resultado vai ser interseção dos dois como assim por lá vem comigo você vai gostar a primeira né botar aqui a segunda vamos resolver vamos resolver o que foi para o tortaço a o outro mais menos menos vamos resolver a primeira x menos um maior ou igual a 0 x maior ou igual tudo bem agora vamos resolver a segunda a segunda é o que galera 5 menos x maior ou igual a 0 jogo pra lá menos x maior ou igual a menos 5 ok agora vai ter que multiplicar todo mundo por menos 1 lembre-se na equação quando multiplica por menos 1 troca todo mundo até maior vira menor e vice-versa nesse caso maior ou igual vai ficar menor ou igual a 5 show de bola e aí galera pra você visualizar melhor a interseção o que que você faz você bota a primeira aqui ó você vai botar a primeira na reta né ó igual a bola é fechada no 1 como é maior ou igual vem pra cá maior ou maior para a direita a segunda você vai botar aqui aqui é o 5 menor ou igual como é menor vem pra cá agora você vai pegar a interseção dos dois que que a interseção dos dois é o que tem em comum entre eles ó vem aqui ó a única coisa que tem comum esse pedaço aqui ó entre 1 e 5 correto é o que tem comum nos dois entre 1 e 5 então essa é a resposta mas como fica essa resposta renato aí você vai olhar tá fechado menor ou igual menor ou igual toda vez que tiver entre você bota menor x menor se tiver fechada menor ou igual que ele é menor ou igual né show então qual é meu gabarito letra c marca o vizinho da vitória e simbora show interessante né peguei a interseção está entre 1 e 5 entre 1 e 5 é c você pode até interpretar assim também não tá entre 1 e 5 gente qual a resposta entre 1 e 5 x só se marcou o v da vitória vambora arruma pm pernambuco show maravilha né galera questões interessantes domínio caiu até uma questão assim na última prova vamos uma vitória show galera gostou maravilha dá um like zinho aí tá eu gostaria de agradecer a todos o carinho né por esse vídeo da gente está aqui junto comenta aí deixa aí nos comentários sugestões qual concurso você vai fazer vamos trocar idéia vamos interagir pessoal é assim que fica legal e o matemática para passar consegue chegar até vocês conversando tudo mais show de bola ó muito obrigado a todos pelo carinho por esses minutinhos da sua vida porque o que nós temos mais precioso é o que o nosso tempo eu tenho certeza que eu não fiz você perder o seu tempo vai agreguei muita coisa aí pra você na sua preparação show um beijo até a próxima e aí